Fala aí galera, estou diretamente do Centro Musical Lucas Lima, CMLL E hoje eu vou atender um pedido de muita gente aí A galera tem pedido para eu postar de novo o vídeo de algumas frases Alguns arpejos em cima de alguns acordes Então eu vou passar hoje três frasezinhas que eu utilizo bastante Primeiro vai ser no acorde de ré com sétima Vou abaixar aqui a câmera para vocês poderem ver o instrumento Então a ideia da frase é essa aqui Ela é muito simples 15, 14, 12, 10, 21, 20, 32, 30, 44 E bate na região aguda do instrumento Então mais uma vez para finalizar Beleza Outra frase que eu vou estar passando é em cima da quad Fá sustendo com sétima Indo para um si menor Ou para um si menor set Vou fazer em cima do si menor set Então fica mais ou menos assim Então fica muito fácil também 22, 10, 33, 20, 44, 30, 44, 32 e 20 Bem lento Mais uma vez então para finalizar E a última frase que eu vou passar na verdade é um arpejo Vou fazer em cima do lá set Indo para o ré menor A frase é essa aqui Então como é que fica? A gente vai fazer essa forma de acorde aqui Que é um lá com sétima, bemol nove, bemol treze O dedo do mindinho está aqui na frente Espaçado E a gente vai descer a palheta Sobre as quatro cordas E vai voltar para cima Com o dedo do mindinho na 17 O dedo do mindinho estava na 18 Ela vai voltar para 17 com a palhetada para cima E aí você vai subir alternando a palhetada E aí depois vai bater no agudo Então desceu a palheta toda Subiu na 17 Alternou Depois bate no agudo Qualquer acorde com essa forma aqui Indo para um acorde menor Você pode fazer Até no próprio Fá sustenido 7 Indo para o Si menor Então para finalizar aqui Eu vou fazer uma sequência E vou utilizar as três frases Beleza? Então é isso galera Essas foram as três frases Espero estar ajudando aí o pessoal Estou um tempo sem postar Mas estou de volta E vão estudar conosco aqui na CMLL No Centro Musical Lucas Lima Ficar localizado no Rio de Janeiro Na Ilha do Governador Vai ser um prazer receber todos vocês Um abraço E até a próxima